E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um review de verdade da RX 580 da marca Z-Way. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa placa de vídeo e foi um vídeo bem meia boca, por assim dizer. Faltou falar muitas coisas e nesse vídeo aqui, além de eu ter feito o teste em jogos da placa de vídeo, eu descobri algumas coisas que não foi citado no vídeo passado e são coisas de extrema importância. Pois bem, como eu já tinha falado no vídeo anterior, ela é uma RX 580 com o chip de uma RX 570. Ou seja, ela é uma RX 570. E isso não é o suficiente. Além dela ser uma RX 570, ela é uma RX 570 com especificações reduzidas. Como assim especificações reduzidas? É o clock dela. O clock e o power limit são reduzidos sim. Por exemplo, uma RX 570 de verdade tem a velocidade da memória VRAM de 1750 MHz. Enquanto essa daqui vem setada por padrão a 1500 MHz. Mas isso não significa que a gente não pode modificar esses valores. O mesmo acontece com o power limit e com o clock dela que é reduzido já de fábrica. Eles são reduzidos por causa da BIOS da placa de vídeo, que já vem como padrão com o clock reduzido. Eu suspeito que eles tenham reduzido esse clock porque essa placa de vídeo provavelmente já foi usada em mineração. Não tem como eu garantir isso. Como eu já falei no vídeo passado, olhando ela internamente, ela não tem nenhum resquício de ser usada. Porque normalmente placa de vídeo usada para mineração, o chip dá uma escurecida. Os chips de memória VRAM dão uma pequena amarelada. Coisa que não aconteceu aqui com essa placa de vídeo. Então assim, eu fico meio em dúvida se ela foi utilizada ou não em mineração. Porque ela pode ter sido sim utilizada em mineração. E uma central bem cuidadosa, que não deixava os chips esquentar, tinha uma boa refrigeração. Ou ela pode ser uma placa de vídeo nova. No anúncio está falando que é nova, mas não tem como eu garantir aqui para vocês. Eu suspeito muito que ela tenha sido usada em mineração por causa dos clocks reduzidos, como eu já falei. Mas, e se você quiser aumentar o clock, como você faz? Primeiramente, eu aconselho que você instale o driver mais recente disponível para RX 580. Ele automaticamente já vai detectar que é uma RX 580 de 2048 SPs. Não se preocupe. Você pode fazer o download do driver da RX 580 normal, que ele já detecta. E após fazer o download do driver, ele vai baixar junto o AMD Adrenaline. Que é um software da AMD para você monitorar ali a sua placa de vídeo. Por meio desse software, seguindo os passos que eu estou mostrando aí na tela, você pode alterar o power limit dela, a frequência e o clock também. Mas nem tudo são flores. Aumentando o clock, o power limit dela, ela vai juntamente esquentar mais. Porque com o clock de fábrica, ela consome até 90 watts de TDP. Enquanto com o power limit aumentado, do jeito que eu mostrei lá para vocês, ela consome até 129 watts de TDP. E esse consumo a mais de energia vai fazer ela consequentemente esquentar mais. E assim, eu posso ter elogiado a dissipação dela no vídeo passado, mas era porque eu não tinha me atentado ao clock. Se você usar o clock de fábrica dela, isso aqui já vai ser o suficiente. Ela vai ser uma placa de vídeo bem fria. Lembrando que as especificações que eu deixei lá no AMD Adrenaline, foi as especificações necessárias para ela alcançar a especificação de fábrica de uma RX 570 da AMD. E olha só, a placa de vídeo desliga a 90 graus. E quando eu fiz aquelas modificações, ela chegou a 89 graus. Se ela tivesse subido mais um grau, ela desligava. Isso porque os testes que eu fiz, foi um dia que estava a 28 graus. Eu não utilizei ar-condicionado, provavelmente dentro do meu quarto devia estar uns 29 graus, mas a temperatura do dia estava 28 graus. Isso sem contar que meu gabinete é muito bem refrigerado, ele é composto por 6 ventoinhas PWM, ou seja, o airflow dele é bastante interessante. E mesmo com tudo isso, a temperatura eu não considero 29 graus, 28, tão alta assim, não é uma temperatura tão alta. Tem lugares do Brasil que chegam a 35 graus, 40 graus. E mesmo tendo uma ventilação boa no gabinete, a placa de vídeo quase que chegou nos 90 graus. Eu não fiz o teste se dá para mudar a temperatura máxima que ela pode chegar, provavelmente tem como sim, mas eu não aconselho porque provavelmente ela foi usada em mineração e não é aconselhável que você deixe ela esquentar tanto. Eu digo isso porque por mais que ela esteja impecável, olhando a olho nu, se você for ver as soldas dela internamente, eu não pude ver as soldas dela internamente, obviamente, mas se você conseguisse ver, provavelmente se ela foi de fato usada em mineração, vai ter algum defeitinho ali na solda. É algo microscópico, e se você deixar ela esquentar muito, é perigoso dar a solda em parte, dar uma pequena derretidinha ali no chip e acabar aumentando o pequeno defeito que já tinha ali e fazer a placa de artefatos ou coisa do tipo. Aliás, falando em artefatos, tem uma coisa bem estranha sobre essa placa de vídeo que é toda vez que eu vou ligar o computador com ela, na tela dela, dá um artefato bem estranho. Eu fiz teste de estresse, testei ela em jogos, no Windows ela nunca deu artefatos nem nada do tipo, mas quando eu tô ligando o PC aparece uma tela meio branca, meio roxa, toda estranha, durante tipo um segundo e desaparece. Isso é meio que sinal de defeito da placa de vídeo, mas não tem como eu garantir que é de fato um defeito da placa de vídeo, pode ser alguma coisa da BIOS, talvez alguma... não sei, pode ser defeito e pode ser não ser, mas isso de fato é uma coisa estranha. E voltando a falar sobre a temperatura quando você aumenta o clock dela pra uma RX 570 de fábrica, ela atinge as temperaturas ali no limite, dependendo do que você estiver fazendo. Porque, por exemplo, ela atingiu 89 graus no Furmark, que é um teste de estresse parrudo. Em jogo em si, ela ficou ali na casa dos 84 graus, ficou até de boa. Isso se dá porque por mais que o dissipamento dela seja todo de alumínio e ela não tenha nada em cobre, os fãs dela giram até 2650 RPM. Isso é uma rotação bem rápida, ela faz bastante barulho. E aproveitar que eu já tô falando sobre a rotação dela, vamos falar também sobre um negócio estranho que eu percebi na rotação. É normal que quando a placa de vídeo tá sendo exigida mais dela, ela esquente mais e a rotação das ventunhas aumente. Porém, quando ela tá sendo exigida menos, a temperatura abaixa e as ventunhas abaixam a rotação, consequentemente. Só que isso não acontece com essa placa de vídeo. Principalmente quando eu aumentei o clock dela um pouco, no MD Adrenaline, os fãs dela comportaram muito estranho. Eu fechava o jogo, passava 10 minutos, ela ainda tava com a rotação quase no máximo. A rotação máxima dela é 2650 RPM e ela ficava a 2200 RPM, que é já um negócio irritante pro ouvido. Ela ficava assim durante uns 10 minutos pra só depois abaixar a rotação. Isso é uma coisa bem estranha. Lembrando que ela ficou tão estranha assim só quando eu aumentei o clock. Quando ela veio com o clock de fábrica, a rotação dela, eu fechava o jogo, ela abaixava a rotação após uns 5 minutos, mais ou menos. O que também é estranho, mas já fica mais normal. 10 minutos é coisa demais. E não dá pra ter só notícias boas. Por mais que eu esteja falando notícias meio ruins aqui até agora no vídeo, pelo preço, isso aqui tá bom demais. E só pra deixar claro, eu fiz 5 testes na placa de vídeo. Eu fiz o teste no PSMark, no 4Mark, no GTA V, no Halo Infinite e no Arc Survival. Vamos começar falando aqui dos testes sintéticos. Mas antes de eu falar sobre eles, vamos falar sobre a bancada utilizada pra fazer esses testes. Eu utilizei aqui um Ryzen 9 3900X com 16GB de memória RAM a 3600MHz e uma placa-mãe ASOC B450M Steel Legend. Ou seja, não tá dando gargalo em nada aqui. Se tiver um fator limitante no jogo, vai ser necessariamente a placa de vídeo. Começando a falar sobre os testes sintéticos, eu já tinha mostrado isso no vídeo passado, mas é importante eu fazer um comparativo aqui da diferença de clock nos testes sintéticos. Pra ficar mais fácil pra mim, eu vou tá chamando ela com o clock original de sem overclock, e ela com o clock da RX 580 de fábrica, eu vou chamar com overclock. Eu vou falar assim só pra linguagem ficar um pouco mais fácil no vídeo, mas vocês entenderam aí o que eu vou tá simbolizando quando eu falar com overclock e sem overclock. Pois bem, no Furmark, a placa de vídeo sem overclock, ela obteve uma pontuação de 2.900 pontos aproximadamente, e uma média de 57 FPS. Pra você ter noção, isso tá bem abaixo de uma RX 570 de fábrica, que tem a pontuação de aproximadamente 4.300 pontos. Já quando eu amentei o clock, ela obteve uma pontuação de aproximadamente 4.200 pontos, e a média de FPS passou pra 69. Já foi uma melhora bem expressiva, mas como eu falei, foi nesse teste que a placa de vídeo chegou a 89 graus. Esse teste requer muito da placa de vídeo. E bem, vocês viram que no Furmark, o ganho de performance foi bem grande. Eu não sei explicar o porquê, mas aumentando um pouco o clock da memória RAM, o power limit e o clock da placa de vídeo, em coisas que utilizam o OpenGL, a placa de vídeo tem uma melhora bem grande de performance. Já em coisas que utilizam o DirectX, a placa de vídeo quase não muda a performance. Vocês vão perceber isso mais pra frente no vídeo. Aí só pra deixar claro, essa pontuação obtida no Furmark com a RX 580, foi realizada, foi realizado os testes em Full HD, utilizando 8X MSAA. Tô falando isso pra caso você compre a placa de vídeo e queira fazer o teste aí no seu computador, pra ver se você vai ter uma pontuação aproximada com a que eu mostrei aqui no vídeo. Agora passando aqui pro próximo teste, que é o PSMark. Ele faz o teste em várias coisas, e esse é o resultado do PSMark com a placa de vídeo sem o overclock, e esse é o teste do PSMark da placa de vídeo com o overclock. Como vocês podem ver, foi uma melhora bem pequena, obteve sim a melhora, mas foi de fato uma melhora bem pequena. Enfim, não tenho muito o que falar sobre o PSMark, agora vamos falar sobre o desempenho dela em jogos. O primeiro jogo que eu testei foi o GTA V. Eu deixei ele na resolução Full HD, com as texturas no médio e outras no alto, e outras no muito alto. Vocês podem estar vendo a configuração aí, essa daí. E ele obteve aproximadamente uma média de 60 FPS bem estável no jogo todo. Eu fiquei assustado o tanto que ficou estável o FPS da placa de vídeo. Eu não mostrei o teste do jogo aqui na tela ainda, porque como o GTA V, dos três jogos que eu testei, ele é o único jogo que já tem um benchmark nele, fica mais justo eu comparar a performance da placa de vídeo sem overclock com a placa de vídeo com overclock. Então eu estou deixando aí na tela agora para vocês verem a performance das duas, eu tentei sincronizar ao máximo os dois vídeos. Lembrando que no computador estava tudo fechado e eu filmei a tela do computador por meio do celular para vocês verem o máximo de desempenho possível, para ser o mais realista possível. Lembrando que o aplicativo que eu utilizei para monitorar os FPS foi o MS Afterburner. E pelo MS Afterburner, eu sei que normalmente tem como mostrar mais coisas na tela, eu queria colocar, por exemplo, a taxa de 0.1 FPS, a taxa média de FPS, mas não, ele mostrou só os FPS em tempo real. Eu queria mostrar várias outras coisas, mas eu não sei porquê, é como se a placa de vídeo não tivesse os sensores corretos, várias coisas que você pede para o MS Afterburner mostrar sobre a placa de vídeo, ele não consegue registrar. Então, provavelmente está faltando alguns sensores ali na placa de vídeo. Mas enfim, vou parar de falar um pouco e vou deixar vocês verem aí o teste do GTA V com uma musiquinha de fundo. e vou deixar vocês verem aí o teste do GTA V com uma musiquinha de fundo. Agora que o teste do GTA V já acabou, vamos comentar um pouco sobre. Como vocês podem ver, quase não teve melhora, o jogo teve uma média ali de 1 a 2 FPS a mais, pelo tanto a mais que a placa de vídeo esquentou não compensou ter esse pouquinho de FPS a mais. Então, é como eu falei mais para trás no vídeo, não vai ser em tudo que esse aumento de clock vai te beneficiar. Agora passando para o próximo jogo, que é um jogo relativamente antigo, porém bem pesado, que é o Ark Survival. Eu iniciei uma campanha solo nele e as especificações gráficas do jogo, eu estou mostrando na tela agora. E também, novamente, o jogo quase não teve melhora com overclock e sem overclock. Ele ficou ali numa média de 30, 32 FPS rodando o jogo, tinha hora que caia para 25. Eu poderia ter aumentado a taxa de FPS, obviamente, abaixando a qualidade do jogo, mas não, eu quis deixar ele nessa qualidade, porque abaixo da qualidade que eu mostrei, o jogo fica bem feio. O jogo já não é um negócio muito bonito em si, mas se você abaixar mais a qualidade, ele fica tudo quadradão, estranho. Agora pulando para o próximo jogo, que foi o Halo Infinite, eu criei uma partida versus boot, a qualidade gráfica do jogo é essa daí que eu estou mostrando agora, eu deixei ele em Full HD, e ele ficou ali com uma média de 60 FPS. Deu para jogar ele de boa, ele não deu nenhum travamento, e novamente, testando o jogo sem overclock, e com overclock, a taxa de FPS dos dois foi basicamente igual. Com uma mínima, mínima, mínima vantagem para o que tem overclock. Mas é quase nada de diferença, é irreparável, literalmente irreparável a diferença. Mas enfim, tudo que eu tinha para comentar sobre os testes na placa de vídeo, eu já comentei. Só para deixar claro, eu testei a placa de vídeo vendo o vídeo no YouTube em 4K 60 FPS, e em 8K 30 FPS, ela conseguiu rodar tanto o 4K quanto o 8K. Lembrando que no 8K, dependeu mais do meu processador do que da minha placa de vídeo. Então, dependendo do computador que você tiver, se você for ver um vídeo em 8K no YouTube, seu computador não vai aguentar porque ficou utilizando 70% do meu processador, que é um Ryzen 9 3900X, um processador de 12 núcleos e 24 threads. Enquanto isso, no 4K quase não utilizou processador, e a placa de vídeo ficou utilizando cerca de 50%. Foi um desempenho bem interessante para ver vídeos. Agora que eu já finalizei o review da placa de vídeo, vamos comentar se ela está compensando ou não. Assim, como vocês viram, ela não teve só vantagens, teve algumas desvantagens, eu não sei quanto tempo vai ser a vida útil dela. Se você quer ter o máximo de vida útil possível da placa de vídeo, eu não aconselho se aumentar o clock, deixa no clock padrão, mas por ela estar utilizando o chip de uma RX 570, ela obrigatoriamente vai aguentar sim aumentar o clock para alcançar o chip de uma RX 570. Mas não é o que eu acabo aconselhando. Eu aumentei o clock mais para fazer o teste, porque ninguém fica fazendo benchmark na vida. Benchmark é só para você ver o desempenho. E como eu falei, aumentando o clock, ela teve uma melhora expressiva apenas nos benchmarks. E pelo aumento de temperatura, não compensou aumentar o clock assim. E também, se você parar para pensar, pelo aumento de temperatura que a placa teve, a gente vê que ela não está muito preparada para isso. Então, de fato, não compensa se aumentar o clock. Então, vamos parar para pensar. No momento desse vídeo, você encontra a placa de vídeo sendo vendida por cerca de R$380. Na época, eu tinha comprado por R$330, era promoção. Mas, por R$380, você comprar uma placa de vídeo que é um pouquinho pior que uma RX 570. Porém, tem 8 GB de memória VRAM. Isso é uma vantagem, porque em muitas aplicações, principalmente para editar vídeo, utiliza muita VRAM. Alguns jogos também utilizam muita VRAM. Então, em partes, você vai ter um desempenho pior que uma RX 580. Em partes, em aplicações que utilizam muita VRAM, você vai ter um desempenho melhor que uma RX 570. Então, pagando R$380 por isso, eu diria sim que compensa. Por mais que no anúncio que você esteja comprando a placa de vídeo esteja falando que tem garantia, garantia chinês é um negócio complicado. Se a garantia de fato funcionar, que eu suspeito muito que não funcione, ela vai ficar muito tempo fora. Você vai ficar muito tempo sem a placa de vídeo. E, provavelmente, se ela tem garantia de 2 anos, se ela for estragar, ela vai estragar logo no terceiro ano. Tô dando um exemplo aqui. Porque tem vendedores que dão a garantia de 2 anos, tem vendedores que não dão garantia. Enfim, esse foi um review bem sincero da placa de vídeo. Se você se interessou por ela, eu vou estar deixando o link para você comprar a placa de vídeo, o link do AliExpress. Se você comprar por eles, você vai estar ajudando o canal, porque eu sou afiliado do AliExpress. Dessa forma, eu vou estar ganhando uma pequena comissão pela sua compra. No demais, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, inscreva-se no canal, considere se tornar um membro. E eu vou indo nessa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.